Um projeto em Sorocaba promete revitalizar espaços públicos com visual inovador e toque futurista. A proposta surgiu de uma parceria entre a Prefeitura e o designer alemão Hans Donner. Lutar por um visual que seja a cara do futuro é o que o artista e designer alemão Hans Donner tem buscado. Em parceria com uma startup, Hans tem desenvolvido artes para mudar o cenário de locais públicos. O trabalho é de revitalização de espaços, como arenas esportivas, parques e praças. E Sorocaba tem potencial para visuais modernos e mais atrativos. É quase inimaginável para mim que já realizei tantos sonhos de entrar no mundo real, o mundo onde você pode tocar. A pista de skate do Parque das Águas é um dos locais escolhidos para passar por mudança. Pichações, pintura antiga e outros problemas vão se transformar num lugar mais bonito. O que deve atrair ainda mais os praticantes de skate e incentivar o esporte. O trabalho vai ser uma parceria da startup com a Prefeitura e empresas privadas. A Prefeitura concede autorização para o projeto. As empresas parceiras pagam pela revitalização e manutenção do local, devolvendo oportunidades ao município em forma de responsabilidade social. Em contrapartida, podem divulgar as marcas no novo ambiente criado. Outro ponto que vai passar por transformação é o Parque Campolim. A previsão é para que o trabalho comece em abril deste ano e que traga espaços mais modernos, coloridos e aconchegantes. O projeto também inclui patrocínio a clubes, atletas, times e eventos. Cria ambientes acolhedores e experiências imersivas únicas. Hans Donner é um designer com 50 anos de experiência em televisão. No currículo, acumula trabalhos que ajudaram a inovar o mundo televisivo. A arte que agora vai para as ruas, para mais perto da população. Sorocaba tem mais de 720 mil habitantes e é um dos maiores e mais ricos municípios do interior paulista. A cidade tem uma localização estratégica, perto da capital, o que favorece o investimento em publicidade e propaganda e a geração de negócios. E se a cidade fica mais bonita, a sensação é de mais qualidade de vida. De um lugar bem cuidado, com o futuro e trazer o design do futuro dentro, que melhora a vida e o prazer de viver para as pessoas.